Música Olha só, nesse momento retornando a cidade de Bacabal, o DPM da cidade de Bom Lugar Onde segundo as informações, direção perigosa Um senhor que estaria aí com a sua motocicleta, dirigindo a motocicleta completamente embriagado É a segunda do DPM da cidade de Bom Lugar, desse civil A segunda vez que o DPM vem aqui a cidade de Bacabal Dessa vez, com essa popzinha aqui na parte da carroceria E na parte interna o senhor, rapaz Aqui conversar com ele aqui, o que você tem a dizer a respeito dessa situação? Você bebeu lá hoje? Não, rapaz Eu tava indo pra casa, aí aconteceu isso, tem capacete e tá tudo bacana Mas o senhor bebeu hoje? Tomou uma cervejinha, uma cachaça Bebi, bebi, bebi Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Bebi O senhor bebeu o que foi? Cerveja ou cachaça? Bebi cerveja Cerveja, né? Cerveja e muita E muita, né? O senhor trabalha de que lá em Bom Lugar? Não, eu não moro em Bom Lugar Moro no interior No interior, né? É, no interior Eu moro em um povo chamado São Pedro São Pedro São Pedro da Água Branca? Não, eu não moro em São Pedro É São Pedro, é Aí, tomei uma cervejinha lá e ia sair pra casa Aí, sem capacete Aí, deu de frente com os homens Foi, aí, tá bom Dormi na cheirosa, hein? Mas o senhor não tá muito bebo, não Dá pra fazer um quarto, não dá não? Dá não, né? Não, gracinha, graça, graça Não dá não, né? Dá não, né? Dá sim, por que não? Raimundo Silva Rodríguez Seu Raimundo Você já conhece você alguma vez, seu Raimundo? Nunca, na vida Primeira vez, né? Primeira vez Foi isso Primeira vez O que acabou acontecendo lá é porque você acredita que tava sem um capacete? Sem capacete O senhor acha que a ingestão da bebida alcoólica não... Não, porque eu não tô bebo Não tá bebo, né? Não, acho que não, né? É Porque eu tinha tomado uma cervejinha e tá... Boa sorte pro senhor aí A mota é do senhor mesmo aí, né? A mota tem documento Tudo direitinho, né? É Nesse momento o senhor Raimundo aqui sendo apresentado, rapaz Na delegacia regional de polícia civil por parte da equipe do DPM Da cidade de Bom Lugar A gente vai aqui acompanhando aqui, gravar logo aqui com Cabo Henio É como que eu jantei, rapaz Até tu que tá trazendo esse negócio aí pra mim, nessas ocorrentes Mais uma vez aí, né? Bacabal? É, mais uma vez em Bacabal A gente acaba de chegar quando dois indivíduos avistaram a viatura e pegaram um outro sentido, né? Então nós fizemos a abordagem pra averiguação Aí constatamos que o problema lá era um capacete, sem documento e tal É... Como fazer a condução da moto pro DPM Quando esse senhor apareceu também sem capacete E ao abordar, pra nossa surpresa, ele não conseguia falar palavras com algum sentido Tava meio desconexo, né? Um odor muito forte de bebida alcoólica E... Enfim, não tinha condições de estar trafegando ali E ainda disse que ia pro interior ainda Aí não tinha condição dele continuar depois de ingerir bebida Aí quando eu perguntei pra ele, ele disse que bebeu, mas foi só um pouquinho Aí ele não falava coisa com coisa A gente botou a moto A princípio botamos ele dentro da mala Porque ele estava muito alterado, mas sem algema Quando começou a chover Fomos fazer a troca, botamos a moto aqui Aí tivemos que algemá-lo porque ele ia dentro da viatura E não tinha... Apresentava risco pra nossa guarnição Devido às ameaças que ele estava fazendo pra guarnição Mas ele disse que é cliente do Bento Vieira Que o Bento Vieira vai vir soltar ele amanhã, enfim Mas o nosso papel nós fizemos Ele está pilotando embriagado, está sendo apresentado aqui na delegacia Aí às vezes a pessoa pergunta Mas por que está apresentando e tudo? É uma situação que às vezes é complicada também, né? É pro bem dele e principalmente dos outros, né? Porque a gente vê que infelizmente ou felizmente Eu não sei nem como definir, né? Mas geralmente quando acontece um acidente com uma pessoa embriagada E uma outra SAM, infelizmente a SAM chega a falecer E a embriagada fica de boa, né? Enfim, então pra evitar um mal maior Ou de ele fazer alguém falecer Ou até mesmo ele faleceu Faleceu um monte de gente num acidente Melhor trazê-lo, apresentar aí E vamos ver o que é que o delegado vai fazer com ele Só pra não ficar com o BO13, né? Veio pra fazer o 14 14, estamos no 14 Tá aqui rapaz, o Enio Tá aqui fazendo a apresentação aqui na delegacia regional de Polícia Civil A motocicleta que ele estava transitando era essa daqui, rapaz A popzinha aqui, ó A popzinha preta Ele vinha transitando com ela Na MA que dá acesso à cidade de Bom Lugar E logo em seguida Após toda essa situação Ele acabou sendo conduzido aqui A delegacia regional de Polícia Civil Nesse momento A segunda ocorrência que veio da cidade de Bom Lugar A primeira, o caso lá da Casa de Amor da cidade de Bom Lugar E a segunda, o seu Raimundo Que deu azar E no caminho acabou encontrando A equipe do Cabo Enio E soldado Aurélio Que fez a condução do mesmo Por direção perigosa E ingestão de bebida alcoólica Quando estava dirigindo a motocicleta Mais uma vez Cumprindo o nosso plantão Daniel Azevedo Para os estúdios da TV Cidade Cidade